Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje com projetos das cidades de Sorriso, Campinas e Itajaí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Maia Residência, Sorriso. Três torres de 16 pavimentos, Residencial, Construção, Romancini. 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 Três torres de 16 pavimentos, Residencial, Construção, Tegra Incorporadora. Três torres de 16 pavimentos, Residencial, Construção, Romancini. 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 Tchau, tchau. Lotis Skyline, Itajaí. 32 pavimentos. Residencial. Construção. Lotis Engenharia. É isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. O que acharam dos projetos? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.